5 de outubro de 1957, quando foi lançado o Sputnik, o primeiro satélite a ser lançado no espaço, o senhor ficou curioso, falou, que negócio é esse, né? Exatamente. O senhor captava sinais do Sputnik, o bip, bip, bip? Exato, escutei o bip, bip, me perguntei a mim mesmo o que significava aquilo. E através de comunicação com outros radioarmadores, finalmente entendi o significado daquele sinal. Muito bem, nós vamos entrar aqui no espaço do seu Júnior Torres. Ele é formado como engenheiro civil, elétrico e eletrônico, geólogo, geofísico e PHD em física. Olha quantos certificados na parede dele, inclusive de rádio amador aqui, ó. Casa do rádio amador de Pernambuco, enfim. O que tem de quadro aqui, que o qualifica, não é brincadeira não. Agora, o senhor é um empresário, na verdade, um empresário bem-sucedido e que o seu grande hobby está aqui, nesse espaço. Exato, eu tenho uma empresa de perfuração de poços artesanos. E o meu hobby é passar a noite toda aqui rastreando sinais de satélite, identificando a telemetria, sabendo como é que o satélite se comporta no espaço. Se houver alguma coisa errada com o satélite, mando um sinal de comando e corrijo. O senhor é o primeiro cidadão a ter um satélite, primeiro e único no mundo. Não tem ninguém que tenha um satélite, uma pessoa física. Aqui, ó. Satélite, na verdade, isso aqui o que é? Já é o satélite? Esse é um modelo de engenharia. Um modelo de engenharia. Foi montado aqui mesmo no Brasil, com componentes comuns, e ele funcionava como se fosse no espaço. Só que os componentes dele não suportavam as condições do espaço, somente as condições de variação de temperatura na Terra e com o ar. Tem outras fotos aqui? Deixa a gente ir mostrando. Olha aqui, ó. Esse modelo, viajei com ele participando em vários congressos internacionais, o que deixou todos os cientistas ligados à aeroespacial extremamente entusiasmados com o modo de funcionamento desse satélite e pelo tamanho pequeno. 23 centímetros mais ou menos? 23 centímetros de lado, é um cubo. É um cubo. E pesa aproximadamente 10 quilos. Ele viajou de carona no Ariane, que foi lançado da... Esse aqui já é um modelo de voo. Há quase quatro anos. Aqui já é um modelo, já é o que foi para o espaço. Um modelo de voo sendo testado numa câmara térmica, onde a temperatura variava entre menos 80 graus Celsius a mais 80 graus Celsius e no vácuo, reproduzindo as condições no espaço. Muito bem. Agora, o senhor viajou muito o mundo inteiro e gravou, inclusive, uma fita que está junto com esse satélite, com mais de duas mil crianças falando com mensagens de paz em todas as línguas. Por que o senhor fez isso? O objetivo, então, desse satélite é transmitir uma mensagem de paz ao mundo e ao universo. Exato. A finalidade inicial e principal do satélite, já que o nome é Dove, é o nome da pomba do Espírito Santo, a pomba da paz em inglês, e também o satélite chamado Brasil Pistoker, o falador brasileiro da paz, era gravar as vozes das crianças do mundo inteiro nos mais diversos níveis, curso pré-primário, primário, ginasial, colegial, universitário, e essas mensagens seriam retransmitidas pelo satélite, e os radioamadores e crianças em escolas do mundo inteiro poderiam escutar nessa transmissão. A gente vê o mapa aqui da América do Sul, do Brasil, e nesse exatamente onde está esse X aqui é São Paulo, não é o estado de São Paulo, é mais ou menos aí. Agora, se o senhor estivesse dentro desse satélite, fosse um passageiro desse satélite, a visão do senhor é exatamente essa aqui, ó, um pedaço do Atlântico. Toda essa parte do Atlântico, essas ilhas no sul do Atlântico, Argentina toda, Paraguai todo, Uruguai, e esta parte do Brasil, desde Salvador até o Rio Grande do Sul e até Cuiabá, no Mato Grosso. Estaria enxergando toda essa região. Se eu estivesse aqui dentro do satélite. Que informação o satélite está passando aí, professor? Ele falou em inglês, paz na terra e no céu. Este é um satélite que transmite voz digital. Os componentes do satélite, todos os fabricantes entenderam que era um satélite para uso com finalidades humanitárias. Humanitárias. E o lançamento foi totalmente de graça. Os franceses nada cobraram para lançar meu satélite de carona, né? Agora tem o seguinte. Em setembro do ano que vem, vai mais um satélite do seu Júnior para o espaço. Vai o Dove 2, que já está no Colorado. Em Boulder, no Colorado. É um satélite que tem vários receptores em FM, vários transmissores em FM, canais simplex e serão utilizados para comunicação entre radioamadores do mundo inteiro em caráter de emergência. Ele tem receptores extremamente sensíveis e transmissores de alta potência. Então, qualquer radioamador com hand talk na mão poderá se comunicar com o satélite. Existe um outro, que eu chamo de um objeto espacial a ser colocado na Lua. O senhor quer mandar o satélite para a Lua também? É, agora estou esperando quem vai ter coragem de ir na Lua. Aí vai ter que levar em mãos esse satélite. Os americanos não vão tão cedo para a Lua, os russos também não. Mas assim que algum deles estiverem com disposição para viajar de novo para a Lua, há um compromisso de eles me levarem esse objeto para a Lua. O senhor gostaria que levasse o objeto e o senhor também queria dar um pulinho na Lua, fala a verdade. Bom, muitas vezes já tive essa vontade, mas evidentemente, como eu tenho 60 anos, pressão alta, mais de 100 quilos, esse tipo de viagem já se torna impraticável para mim, não é? Se o senhor quiser um repórter para levar para a Lua o 12 e 3, pode contar com a equipe do aqui agora. Nós vamos para a Lua se for preciso. Já pensou? Seria fantástico. Parabéns pelo trabalho do senhor e sucesso sempre, tá bom? Obrigado. Com o apoio de Oswaldo Sobrinho e imagens de Adalto Nascimento, Gerson de Souza, aqui e agora.